Copa TV Sergipe de Futsal, Moita Bonita vence fora de casa a seleção de glória e precisa apenas de um empate no segundo jogo da final para conquistar o quarto título na competição. A multidão na porta do ginásio era indício da capacidade máxima lá dentro, porque quem chegou tarde não encontrou mais ingressos. Acabou o ingresso, não tem como entrar, tem que ficar fora esperando. Sem bilhete na mão, a roda de samba não desanimou. Quem conseguiu entrar, sofreu um bocado. Não estou vendo nada. Mesmo assim, teve gente que não perdeu o humor. Não pode perder não, meu amigo, pode ficar 200 ainda. Essa imagem dava noção do ginásio lotado. As informações do jogo, quem traz é o repórter Vieira Filho. Em apenas um minuto e meio, Glória já abria o placar. Depois da cobrança de falta do Juninho, Luciano desviou para o gol, 1 a 0. A resposta também veio de bola parada. Deivinho cobrou o escanteio, Neto Negão chutou cruzado e Magne foi lá para deixar tudo igual. 1 a 1. No contra-ataque fulminante, a virada de Moita. Neto Negão fez 2 a 1. A situação piorou para o time da casa quando Leleco atingiu o Magne sem bola. Recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Moita Bonita aproveitou a vantagem de estar com o homem a mais em quadra. Trocou passes até que o Pita, de primeira, fez o terceiro. E olha que o quarto não saiu por muito pouco. Fabinho tentou duas vezes. Faguinho e a mãozinha do Carlos salvaram para a Glória. Que no último minuto ainda descontou. Luciano, artilheiro da Copa, aproveitou o rebote e fez o décimo terceiro dele na competição. Mas não foi suficiente para evitar a primeira derrota gloriense nessa Copa. Quem em casa viu Moita Bonita manter a campanha com 100% de aproveitamento. 3 a 2 foi o placar do jogo. O jogo de volta vai ser sábado às 8 da manhã com transmissão ao vivo pela TV Sergipe.